O meu modo de ver o jogo, no início a gente fez um mau primeiro tempo, onde o que a gente treinou a gente não conseguiu executar muito bem. Já no segundo tempo voltamos com outra postura, o time completamente diferente, brigando pelas bolas, mais aguerrido, ficando no campo da Diga Aniversário, criando mais situações, podendo empatar até virar o jogo também. Então é levar esse segundo tempo de aprendizado, que já temos uma grande batalha contra o Goiás na quarta-feira. É muito complicado, só a minha família sabe o que eu passei nesses momentos, até pensar em parar de jogar, a gente pensa, porque no meio da lesão acabou vindo a pandemia também, acaba batendo um desânimo, a gente ficou um bom tempo parado, eu pensei algumas vezes sim, mas eu criei força, gostaria de agradecer a todos os meus familiares que me ajudaram, meus pais, minha mulher, agora meu filho que nasceu. Muito obrigado, vocês estão voltando, é graças à ajuda de todos vocês. E a todos os torcedores também, que não daram a rede social cheia de mensagem para mim, só tenho que agradecer a todo o torcedor Coxa Branca. Muito obrigado, estou muito triste com o resultado, mas muito feliz por ter voltado. Jorginho é um grande treinador, não tem como a gente cobrar nada, porque ele ainda não conseguiu implantar o trabalho dele, pelas semanas que a gente tem, são jogos atrás de jogos, acaba não tendo tempo para treinar, os jogadores que jogam mais se recuperam, e ele não conseguiu implantar o trabalho dele, creio que daqui uma semana nós teremos semanas livres, creio que o time vai evoluir bastante, porque tem muitos jogadores de qualidade na nossa equipe. Eu tenho um carinho pelo Goiás, por tudo que eles fizeram comigo, com a minha família, todos me abraçaram lá de uma forma, num dos momentos que eu mais precisava. O clube é um clube incrível, é um clube bem família mesmo, que me acolheu bastante, tenho um carinho imenso por todos eles, mas hoje defendo as cores do Curitiba, respeito demais essa instituição, respeito demais todos os torcedores, e no jogo de quarta-feira, se eu tiver disposição, se entrar no jogo, pode ter certeza que eu vou dar minha vida para vencer o jogo. Sim, vamos esperar o que o professor Jorginho vai passar, se não me engano o Goiás já jogou essa rodada, vai passar o material dos pontos fracos da equipe dele, dos pontos fortes também, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer a vitória lá, nosso time é muito bom, eu acredito muito no nosso time, não só os jogadores que se iniciam, mas as peças que entram também no banco, então tenho certeza que nós iremos treinar forte segunda e terça, nós que não jogamos, para estar preparado para quarta-feira vencer o repartido lá.